Olha só, tem gente gritando aí, vamos lá, eu tô assistindo alguns canais pelo YouTube de jovens talentosos, não sei se é jornalista, não sei se são radialistas, são filhos de radialistas, mas um que eu respeito aqui pra caramba, que eu acho que é o mais profissional e os outros de repente, desculpem, eu acho que eles estão copiando, é o André Piunti, o André Piunti ele estuda música sertanejo, é um profissional do jovem, eu tenho visto o canal dele e outros canais também, que eu não vou mencionar, do André Piunti eu faço questão porque ele se mostrou ao longo dos anos que é um profissional especializado em música sertaneja, sabe entrevistar, sabe bater papo mesmo com os artistas, tem um linguajar muito sensacional, então parabéns André Piunti, você nem precisa dos parabéns, não é? Tem parcerias aí, eu acho que ainda tem com a UOL, nós somos parceiros também, nós usamos o conteúdo da UOL e ele é parceiro também da Globo, né? Aquele programa chamado, não sei se o nome é esse, mais sertanejo com Michel Teló, que aliás Michel Teló é outra figura fantástica, fantástica e eu quero mandar um grande abraço também ao Michel Teló que eu conheço no tempo, quando era grupo, né? Eu quero na verdade aqui defender alguém muito importante que eu vivi a história dele e eu estou ouvindo, não vou mencionar nomes, mas vocês sabem quem é, eu vou mencionar o nome do artista, eu estou achando um pouquinho de injustiça contra ele e por que eu estou falando isso? Porque eu vivi a história, há muitos anos, inclusive eu estava conversando agora há pouco com um comerciante, fui comprar alguns mantimentos aqui e sobre o pai dele, o pai dele foi muito amigo meu, pai desse comerciante e ele era muito amigo, vou falar o artista agora, ele era muito amigo, amigo pessoal do Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. Eu já conheci o Mato Grosso e Matias através de shows, através, eu vou lembrar aqui do Magistral Danças, que o Tomazelli foi muito amigo do Mato Grosso, não sei se foi do Matias, mas eu quero falar o que eu vivi, tem muitos youtubers aí que estão falando bobagem, desculpem, vocês estão falando bobagem, vai no Google, pegou uma pesquisa lá que é mentirosa, o Google tem a pesquisa, você faz pesquisa, mas você tem que também ver se isso aí, quer dizer que o Google assina embaixo, muitas bobagens, aí lá escreve um texto e tal, então muitas bobagens e estão falando muito mal do Mato Grosso, de forma pejorativa. Então, eu estou aqui, o Mato Grosso nem sabe disso, aliás, faz muitos anos que eu não tenho contato com o Mato Grosso, mas só para vocês terem uma ideia, na época que eu conheci o Mato Grosso e depois ele confirmou, isso eu estou falando para vocês há 25, 30 anos atrás, eu encontrei o Mato Grosso e Matias e outras duplas de madrugada, eu trabalhava no Diário Oficial, então eu rodava muita madrugada lá, e eu fazia plantão no programa do Edgar de Souza, na Rádio Globo Nacional, e eu já tinha amizade com os porteiros lá, enfim, tanto é verdade que em uma época aí, só para pincelar aqui, o Eli Corrêa, na primeira vez que ele esteve na Rádio Globo, o Eli Corrêa, eu acho que foi duas ou três vezes, acho que duas vezes, o Eli Corrêa foi contratado a peso de ouro, e o Eli Corrêa me encontrou, o Eli Corrêa é um oi gente que vocês conhecem, uma figura excepcional, e o Eli deve, se ele estiver assistindo agora ou então a Úrsula, a Úrsula Corrêa, que também é radialista, filha do Eli Corrêa, e o Adriano, né, o Adriano que é filho do Eli Corrêa, que pouca gente sabe que o nome dele é Adriano, que é o Eli Corrêa filho, veja como eu estou voltando para trás, e um dia o Eli Corrêa falou assim, oi, tudo bem, aquele jeito dele educar, qual o setor, eu tenho curiosidade, eu sempre vejo você aqui, qual o setor que você trabalha aqui na Rádio Globo? Aí eu ri, né, falou ali, lugar nenhum, eu trabalho em todos, porque na época, o meu patrão, um dos patrões do Diário Oficial, era amigo de gente de gravadora, e eu fazia um piquinho também, uma gravadora, então eu pegava os discos, naquela época era discos, e fita cassete, e levava para as rádios, e queriam até me pagar, falavam, não precisa pagar não, paga um sanduíche, alguma coisa, então eu sempre tive um dinheirinho no bolso, o que eu quero dizer é o seguinte, várias duplas, ali na Rua das Palmeiras, eu estou falando o que eu vivi, então por favor, não fique contando mentiras, histórias, porque mancha a imagem do artista, mancha a imagem, e eu estou vendo, ouvindo, muitas bobagens em relação ao Mato Grosso, se você tem opinião sobre ele, eu acho que publicamente não tem que ir, né, porque naquela época, é aquela época, então vamos lá, várias duplas, inclusive algumas já morreram, eu encontrei lá e o Mato Grosso e o Matisse estava na fila, eu não conhecia eles e tal, e depois, em um certo período, tinha uma padaria, não sei se tem ainda, no finalzinho da Rua das Palmeiras, não sei se a Rádio Globo ficava no número 315, você saindo da Portalidade Globo, do lado esquerdo, depois você atravessa a rua para sair na Avenida São João, tinha uma padaria, muito popular, lugar, onde todo mundo tomava café lá, café, pão com mortadela, aquela mortadela de qualidade, hoje não existe mais, hoje não existe, se você falar, é, como é bom a gente falar aqui o que a gente viu, ouviu e estava lá, é ou não é, tem gente que não sabe nem o que é barro, fica falando bobagem aí, coloca um brinquinho aqui, nada contra, um chapeuzinho aqui de cowboy, uma roupa, eu sou, que é isso, nós que somos caipira, aí o que acontece, eu estava lá tomando café e tal, moleque, eu tinha uns 15, 16 anos de idade, e café com leite, tinha alguns lá, artistas que tomam já uma cachaçinha para aguentar, cantar, sei lá, enfim, e lá eu vi no cantinho lá, o Mato Grosso de um lado, Mato Grosso original, não que esse não seja, mas o primeiro Mato Grosso, Mato Grosso não, perdão, Matias, desse lado, e o Mato Grosso conversando com alguém lá, e eles estavam bem vestidos e tal, como se fosse para ir para shows, mas eu já conheci de vista, e falei, tudo bem, tudo bem, eu que cheguei, cumprimentei os dois, quem é o Mato Grosso, quem é o Matias, e a partir dali fiz uma amizade sensacional com eles, e por consequência da vida, o meu sangue bateu mais com o Mato Grosso, e eu sempre digo assim, eu não sei o que é coincidência ou não, depois eu descobri que o Mato Grosso, ele tem o mesmo signo que o meu, o Sagitário, e ele nasceu no mesmo dia que eu, se ele não nasceu no mesmo dia, é um dia anterior ou posterior, eu nasci no dia 24 de novembro, me parece que ele é dia 23, uma primeira revista chamada Moda Viola, eu fui entrevistado numa época, e disseram que o Mato Grosso nasceu no mesmo dia, dia 24, mas me parece que foi no dia 23, mas enfim, somos sagitarianos, gente forte, e eu quero dizer o seguinte, eu estou falando agora, mas já falei outras vezes até na brincadeira, não preciso me aparecer, se eu não me apareci naquela época, eu vou me aparecer agora depois de encerrar minha carreira no rádio, não preciso disso, eu paguei, eu paguei o pão com mortandela para os dois, porque naquela época era comum, os artistas graças aves muito dinheiro, vinham de longe, não tinha dinheiro, não fazia show, o show que fazia era show de circo, muito baixo o valor, gastava com equipe, gasolina, você está reclamando agora que gasolina era cara, naquele tempo era mais, e os carros eram carros velhos, carros velhos davam problema na estrada, então quero dizer o seguinte, eu paguei sanduíche de pão com mortandela para o Mato Grosso e Matias naquela época, uma coisa normal, comum, eles tocavam em rádio, mas não eram conhecidos, porque as pessoas têm essa visão também, às vezes encontram um artista, sempre ele, necessariamente ele tem que estar bem financeiramente, nem todos, quantos, por isso que eu tenho preocupação de, graças a Deus, radialistas, não precisa aparecer, porque tem altos e baixos, quantos radialistas, altos e baixos, que viraram apresentadores de televisão, não morreram, mas estão aí na míngua, por quê? Porque a mídia, ela mostra o seguinte, se você é um artista, vamos colocar, vamos estender, se você é um ator da Globo, uma atriz, está desempregado, vai pegar ônibus, as pessoas acham estranho, nossa, a fulana de tal pegando ônibus, nossa, pegando metrô, tal, são trabalhadores como você, a diferença que trabalha na televisão, aí claro que a imagem é tudo, é por isso que o artista, ele tem que fazer o seu pé de meia, igual muitos fizeram, muitos não, poucos, e muitos aí estão passando fome, necessidade mesmo, precisa de favor. Tem uma atriz aqui, eu posso falar o nome dela porque ela deu a declaração, o porteiro, o faxineiro comentou com alguém que ela estava passando dificuldade financeira, porque ela saiu do apartamento dela e foi morar em outro, no Rio de Janeiro, e tipo assim, só que um jornal aí colocou como que ela estivesse virando mendinga, aí ela teve que comentar, falou assim, não, pessoal, estou aqui, não estou passando necessidades, eu troquei do apartamento que eu pagava mais caro o aluguel e fui morar em outro, na periferia do Rio de Janeiro, para pagar menos, a Sueli Franco, foi a Sueli Franco que falou isso, né, então. Então, e outra coisa, eu, como jornalista, eu estou atuante, mas hoje eu estou trabalhando para mim, eu tenho obrigação de dever de profissão, zapear todos os canais, né, porque às vezes as pessoas podem, não falaram isso, graças a Deus, as pessoas me respeitam. Olha, Jeremias, você fala muito e tal, você fala do, troca de canal, não, eu não posso trocar de canal porque eu tenho que comentar algumas coisas, então, eu troco de canal, eu não assisto, por exemplo, eu não tenho paciência para sentar no sofá e ficar assistindo essas bobagens do Datena, que ali tem coisa, boa tem, mas é muita bobagem, é muito galo velho, você colocando na panela de pressão e não cozinha. Bate a mesma coisa, eu estou falando porque eu tenho que falar mesmo, muita gente pensa igual eu, sabe, os programas de televisão, pessoas de televisão, é munducão mesmo, eles vivem disso, precisam viver disso, né. Então, vamos lá, voltar ao Mato Grosso. Mato Grosso, eu vi algumas entrevistas de dupla, de compositores e tal, porque o Mato Grosso também é compositor, o Mato Grosso, como qualquer artista do mundo, teve seus problemas com o Matias, ou o Matias esteve com ele e tal, dupla, é um casamento, não deu certo, separou, e me parece que ele separou duas ou três vezes. Na primeira vez que ele separou, eu encontrei o Mato Grosso, uma música muito bonita, fala para mim, inclusive está disponível agora no Estação Imprensa, que é o nosso canal, já vou fazer minha propaganda aqui, né. E eu achei essa música maravilhosa, o Mato Grosso, tanto o Mato Grosso como o Matias, eu gosto dos dois, e os dois se viram, os dois tem o gogó, Matias também está agora, Matias e Matão, Matias, um beijo no seu coração, o Matias é mais retraído, sempre foi, até para dar autógrafo na época, eu até fiquei assim, irritado em uma casa de shows, eu falei, o Mato Grosso, mas o Matias precisa ser mais, não, é o jeito dele, quer dizer, o Mato Grosso, sempre aquele jeitão dele, Matão, né, o nosso querido Matão, o apelido do Mato Grosso é Matão, e eu não tenho que falar nada do Mato Grosso, muito pelo contrário, até quando eu estava fora do rádio, eu estou falando assim do rádio, de tal, eu encontrei ele, ele me chamou para ir na fazenda dele, comer o churrasco, sabe, então é uma pessoa comum, ele mesmo dirige o carro dele, né, ele não tem frescura, e agora mesmo, na entrevista com o André Pui, ele falou que esse tempo de pandemia, ele está na fazenda, então, o que é que eu quero dizer, é, fazer uma comparação, porque você não é obrigado, você que está me assistindo, entender como funciona o mundo artístico, né, então, quando, muito tempo atrás, esse empresário, dono de um restaurante, titiliano, ele, eu estava na rádio ao vivo, aí eles já sabiam que eu tinha amizade com Mato Grosso, e ele ligou, não tinha internet naquela época, ele ligou para a rádio, né, e falou assim, falou lá com o operador, avisa para o Ligeirinho, Xavier, na minha época eu não tinha nem apelido de Ligeirinho, avisa para o Xavier que o Mato Grosso está aqui, aí eu liguei para lá, para o restaurante, e falei, o Titi, dá para ele falar ao vivo? Olha só, a tecnologia não era avançada, nós conseguimos falar com um som muito ruim, mas deu para falar, mono, rádio AM, aliás, rádio FM, mas o som muito ruim, e ele conversou comigo durante os 15 minutos, tem gente que falou, nossa, o Mato Grosso, está conversando com o Ligeirinho lá, com o Ligeirinho, eu já tinha apelido Ligeirinho, mas assim, os artistas me chamavam Xavier, também confirmando aqui, também Cristina, e aí, então, é isso que eu quero dizer para vocês, aí eu falei assim, eu tenho uma certa, quando você tem uma liberdade, quando, primeiramente, quando você está falando da verdade, olha, a verdade, não existe duas verdades, não existe, o pessoal fala meia verdade, não existe verdade, ou é verdade, ou é mentira, ou é verdade, ou mentira, né, e ele conversando comigo aí, nós, ele até provocou, poxa, eu conheço o Xavier, do tempo lá da Rádio Globo, né, ele falou da dupla, nós falamos do Zebet, o Zebet é da Raikora, mas do Edgar de Souza, que ele sabia, ele sabe, muita gente sabe que eu sou fã do Edgar de Souza, eu sempre fui fã, tanto é verdade que o meu filho, eu tenho dois filhos, uma filha e um filho, meu filho o nome dele é Edgar, Edgar, com D, um budo, é homenagem ao Edgar de Souza, o Edgar de Souza, em vida, ele soube disso, ele ficou lisonjeado, eu sempre fui fã, né, ele morreu, para mim não, continua rodando por aqui, Edgar de Souza, então, eu comentei sobre isso, e ele falou, é, o Xavier pagou para a dupla, Mato Grosso e Matias, pão com mortadela, ali na padaria da Rádio Globo, então a simplicidade, ele poderia até ficar irritado, né, porque aí ele já era famoso, ele veio aqui na região, ele veio, estava em férias e tal, mas a dupla estava estourada, estava estourada, e já era famoso, aí nós comentamos sobre isso, né, e aí que eu saí da rádio e fui almoçar, né, fui dar um abraço dele e tal, e ele estava comendo lá uma saladinha de palmito, ele gosta de palmito e tal, e batemos papo ali, ele não bebe, né, ele não bebia na época, ele já tinha bebido, mas não bebe, até estão comentando sobre isso de bebida, ele sempre foi ponderado, e ele estava tomando um suquinho lá de abacaxi e tal, e na época eu tomava uma cervejinha aí, até para acompanhar ele, aí eu nem tomei cerveja, eu pedi um suco de laranja lá e tal, e conversamos uns 40 minutos, depois ele pegou o golzinho dele, Bolinha, que tinha saído na época, o gol Bolinha foi embora, e a vida continua, encontrei ele outras vezes, encontrei na gravação, olha só, eu estou falando aqui sem papel, sem nada, aí encontrei, eu não vou lembrar a data, pessoal, aí mais tarde, depois de um tempo, eu encontrei ele nas gravações do programa do Carlos Santos, o Carlos Santos é das antigas, o Carlos Santos também é um amigo meu, excepcional, ele que sempre foi fã do Silvio Santos, lá do Pará, ô Carlos, se você estiver aí, ele já foi governador do Pará também, governador, lá do Belém do Pará, e ele é a cópia do Silvio Santos, até o Sorriso e tudo mais, e talentoso, ele tinha um programa na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, era gravado na Vila Prudente, não lembro a casa de shows, mas lá na época, olha, encontrei, reencontrei o Mato Grosso e Matias, tinha o Giliar, tinha, eu lembro do Giliar porque eu conversei com ele, o César e Paulinho, deixa eu ver se eu lembro mais alguém, a Nalva Guiar, e outros eu não lembro, mas eu conversei bastante com ele lá, com o Mato Grosso e o Matias, e o Matias conversou, nunca vieram conversar tanto comigo, e conversando comigo e tal, fiquei lá das seis da tarde até duas horas da manhã, porque para quem não sabe, o programa de televisão gravado, você fica nos bastidores ali, batendo papo, tomando café, falando da vida dos outros, que é normal, falando de música, né, fazendo parcerias também, né, então o que eu quero dizer é o seguinte, para, vamos aproveitar que está um som bom aqui, não tem barulho, deixa eu só tomar uma água aqui, porque, senão a garganta não dá, né, eu tenho aqui por a casa, isso aqui é produção que eu estou fazendo para, ó, isso aqui é CD, é CD, tem aqui, é antigo aqui, ó, a Pathy, essa parte aqui é uma entrevista que eu fui fazer na casa de pessoas com deficiência em 1900, estralalá, preciso abrir aqui para ver essa gravação, você coloca, quando se coloca no ar, gravação de 20 anos atrás, eu guardo tudo, é o seguinte, quantas vezes, por isso que eu quero mostrar, eu vou mostrar uma aqui, que até, ó, é tudo marcado aqui, tudo certinho marcado, então quantas vezes artistas iam até a rádio onde eu trabalhava, ô ligeirinho, quebra o galho aí, né, a palavra quebra o galho já começou até a irritar, por quê? Quebra o galho, quem quebra o galho do ligeirinho do rádio? Quem quebrou meu galho? Eu insisti, eu corri atrás, olha que eu sempre fui uma pessoa tímida, muita gente não acredita, e sou tímido até hoje, e aí acontece, eu percebi que já existia essa palavra jabá, que é até pejorativa, jabá e o brega, o Amado Batista, por exemplo, o Amado Batista é brega, mas ele não gosta que se chame ele de brega, eu acho uma bobagem, mas aí tudo bem, o Amado Batista, né, mas é brega, tem gente que adora ser chamada de brega, eu sou brega, sou brega, com o maior orgulho, eu sou caipirão, quando eu comecei no rádio, meu apelido era caipirão, bom, vamos lá, quem gostava de música caipira, sertanejo, era discriminado, foi discriminado, e o pessoal fica com mimimi, né, o Edgar de Souza, só para você ter uma ideia, o Edgar de Souza, aquela voz, o homem da, ele era conhecido como locutora, das mil palavras, eu acho que era assim, muito famoso, ele disputava audiência com o Zé Beto, e quando as pessoas, a maioria não conhecia, e aí eu comentei, comentei não, só na revista, o Xavier, o Edgar de Souza é negro, né, preto, olha só, se fosse hoje, neguinho ia ser preso, ele era da raça negra, ele era azulão mesmo, o Edgar de Souza, desde aquele tempo eu falei, mas qual a diferença, se ele é branco, se ele é japonês, você não é fã do Edgar de Souza e continua sendo fã, né, é igual tinha aquela lenda do Zé Beto, nossa, como que é o Zé Beto, é feio, é bonito, não sei o que tal, eu tive o prazer e a honra de conhecer o Zé Beto, o maior salário do rádio brasileiro, estava aí, entre o Barros Alencar, saudoso, Barros Alencar, Zé Beto, ele correia também, já estava na lista, e o Edgar de Souza, e eu acho que o Marcos Baby de Duranes também, que era da Globo, aldeia global, alô, Marcos Baby de Duranes, está no litoral, né, se tem uma voz magnífica, bom, então as pessoas iam me procurar, olhe Gênio, ó, preciso que você me quebre o galho disso aqui e tal, aí, eu abri o espaço, ó, toca aí e tal, e aí um dia, um diretor da rádio, um diretor da rádio, me chamou a atenção, me chamou, Gênio, eu preciso falar com você, falou, ó, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, bonzinho e tal, só que isso aqui é uma empresa, vocês vão entender agora, isso aqui é uma rádio, mas é uma empresa, você fica abrindo oportunidade para os artistas aí, e aí, nós temos que pagar luz, água, eu estou falando isso aí de 30 anos atrás, e você é nosso contratado, eu era contratado, naquela época eu já tinha programas que eram alocados, que eu não tinha conhecimento, depois eu achei, e hoje o mercado é esse, você pagou, está ali, não precisa de talento, por isso que às vezes você fala, pô, esse cara não tem talento, mas ele pagou o horário, isso em rádio e televisão, viu, pessoal, não é só igreja, não, é artista também que você pensa que ele é contratado da emissora, ele não é contratado, ele pagou o horário, tem patrocinador, bom, enfim, eu não estou aqui para criticar isso, mas aí, quantos desses disquinhos o artista foi, eu dei mão, alguns ficaram inclusive famosos, ó, lembra do origem e do rádio? Claro que não, se, de repente, nunca aconteceu isso, mas se eu for no show desses artistas, claro, eu não vou pedir favor, eu vou pagar, mas é capaz de eles, não, nem conheço esse cara aí e tal. Eu tenho casos de amigos conhecidos, radialistas, que contaram isso, a gente abre oportunidade para os artistas, depois eles não estão nem aí, eles acham que é obrigação do radialista. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, que está criticando aí o Mato Grosso, que de repente você escreveu uma música e tem o nome dele, a parceria dele, não foi feito um acordo? Se foi feito um acordo, eu costumo dizer o seguinte, quando você faz um acordo, mas tem um palavreado das antigas que diz mais ou menos isso, né? Bom, depois eu vou lembrar, de repente, se alguém quiser me ajudar aqui, então é o seguinte, alguns artistas foram lá e, ô Ligerinho, como é que a gente faz para tocar meu disco todo dia na rádio? No seu programa? É diferente. Ô, quebra o galho aí, quebra o galho. Quem quebrou o galho do Ligerinho? Alguém perguntou, ô Ligerinho, essa água aqui, essa água aqui, quem pagou? O café, essa luz aqui, a internet, tudo é investimento. E o dono da rádio, eu fiquei irritado com ele, só que ele falou a verdade. Quantos artistas desses aqui, ô Ligerinho, chamam você para comer um churrasco no final de semana, que não sei o que e tal? Ele só vem aqui quando lança CD. E vários deles lançou CD, é o tempo das antigas, CD era novo. E ó, aí o que acontece? E alguns artistas têm desconhecimento, falam assim, não, eu vim pela gravadora. A gravadora, ela pagava a rádio também, ela paga a rádio, nada é de graça. Você tem um contrato com a gravadora, você não vai se preocupar com nada, ela vai empresariar você, hoje você tem, mudou muito o mundo, mas as gravadoras, elas tinham uma verba, né, verba grande e tal, para investir no artista. E esse investimento tem um rádio, esquece a televisão, quem pensa em investir na televisão primeiro, vai perder dinheiro. Até hoje, é o rádio, o rádio que tem a importância fundamental. Então, na época também era a Rádio Globo, Rádio América, a Rádio América bombava. E a Rádio Record, nem a Rádio Capital entrava nessa época. Depois a Rádio Capital, estou falando das rádios que os artistas procuravam mesmo e os próprios adiaristas. Rádio América, AM 1410, a Rádio Record, AM 1000 e a Rádio Globo, AM 1100. E eram essas. Não existia, sabe, esquece isso aí, dessa área. Então, eu digo o seguinte, eu já escrevi duas músicas, apaixonado na época, e fiz para duas ex-namoradas. E aí, como eu era radialista, um artista gravou, e colocou meu nome lá e tal, e até vendeu, só que era uma música, eu não sou compositor. E eu ganhei até uns trocadinhos depois, pouca coisa, mas não era a minha intenção, a minha intenção é fazer. A gente fala, vou fazer um H, né? E o nome da música, deixa eu ver se eu lembro, eu não lembro, não lembro, muita coisa eu não lembro, e essa pessoa já faleceu, infelizmente. Bom, essa mulher faleceu. Aí, o que acontece? Que eu fui minha namorada, então eu fiz uma música dedicada a ela. E fiz assim, na madrugada, igual o Zé de Camargo e o Fabio Juno diz, a inspiração vem na madrugada. Aí, eu consegui fazer uma música, passei para um artista, ele gostou, mas ele gravou porque eu era o ligeirinho do rádio. E eu acho que estavam faltando duas músicas do CD dele, ele colocou essa música aí. Mas, enfim. Uma outra ocasião, já dois ou três artistas me chamaram para colocar meu nome como compositor. Por que fizeram isso? Eu acho que outros radialistas tiveram esse convite. porque meu nome, estando ali, ninguém anunciava o compositor, mas dava um crédito maior, porque eu estava no rádio, radialista e tal. E, ao mesmo tempo, você não ia cobrar nada de um artista desse, você ia convidar ele para a rádio, você sai de uma rádio, vai para... Normalmente, quando você sai de uma rádio, você não vai para uma rádio pequena, você vai para uma rádio maior. Não é verdade? Então, é isso. Então, onde eu quero chegar? O Mato Grosso, ele está sendo criticado por alguns artistas famosos, que eu não estou defendendo ele, eu estou falando a verdade. O Mato Grosso, na minha opinião, não acho que ele esteja, vamos dizer assim, fora do contexto. Ele lutou muito para chegar onde está. Começou a ficar famoso. Aí, o que acontece? Ninguém chuta cachorro morto. Chuta. Aí, alguém procurou ele. Olha, eu queria que você gravasse essa música. Veja só, presta atenção. Eu quero que vocês, da dupla Mato Grosso e Mathe Grave. Aí, ele falou, tudo bem, e aí? Deve ter sido essa conversa. Não, eu quero que você grava. Tá, tudo bem, eu vou gravar, ficar famoso e dar grana, grana. Aí, o que acontece? Essa pessoa não tem grana. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Coloca meu nome na sua música também. Então, ele virou parceiro de algumas músicas. E aí, essa pessoa também, porque ela aceitou? Na verdade, ela que fez o convite. E ele disse, isso é público. Ele disse, não, tudo bem. É uma parceria. Meu, dava muito dinheiro, direitos autorais e tudo mais. Aí, alguns ficam, ele está recebendo até hoje. Ué, não foi acordado isso? Como dizem as leis, os advogados? Não foi acordado isso? Não foi acordado isso? Então, eu não sei. Eu acho até antiético você jogar isso no ventilador hoje. Porque se o Mato Grosso não tivesse sido famoso, ninguém falava. Mato Grosso e Matias. Atravessando gerações e está aí. Ele pisou no barro. Quando shows eu fui com a dupla, não teve show, teve prejuízo, porque estava chovendo. E o circo, não tinha condição. Circo? São Manuel, Botucatu. Eu viajei com a dupla Mato Grosso e Matias. Me hospedava em hotel. Às vezes, o trocadinho que eles ganhavam, eles pagavam meu hotel. Pagavam meu almoço, minha janta. Então, eu só tenho que agradecer o Mato Grosso e o Matias. Estão passando uma visão de carrasco. Muito pelo contrário. O cara é gente fina pra caramba. Se você tem um problema com ele, resolva com ele. Agora, publicamente, ficar falando coisas, não tem nada a ver. Parceria é parceria. Aí, veja bem. A pessoa está ali. Só que essa pessoa que fez uma parceria com ele, ganhou muita grana. Quer dizer, você pisa... Não sei se a intenção é essa. Mas aí você tenta, sem querer, às vezes, delegriar a imagem de alguém. Mas, ao mesmo tempo, na própria entrevista, você falou... Não, com essa grana que eu fiz parceria, eu comprei um carro, comprei um apartamento, comprei não sei o quê. Então, deu dinheiro. Você teve... Você estava com necessidade. E por que deu dinheiro? Porque o Mato Grosso e o Matias começaram a fazer sucesso. É uma coisa natural. Agora, a pessoa fala de jabá. O jabá, realmente, a palavra é... Ela é deligna, a própria palavra. Aí, eu lembro da época do Bolinha, que eu conheci o Bolinha. Sou da época do Bolinha. A Vitória Cury, que é a filha dele, até hoje é minha amiga, ela era produtora. Ah, o Bolinha cobra jabá. O Chacrinha também. Só que, o que é o jabá? É uma parceria. Você quer ir na Globo? Só porque eu não sou fã do Chacrinha? Não, não é por aí. O Leleco Barbosa, que é meu amigo, era produtor do Bolinha. O Leleco Barbosa é o filho do Chacrinha. Alô, Leleco. Um abraço, fica com Deus aí. Ele é do Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro. Chacrinha. Mal figura. O Chacrinha... Poxa, será que eu tenho que contar a história do Chacrinha? Vai lá na página do Leleco Barbosa, que é o filho dele. Então, o pessoal quer tudo... Quer o prato pronto, né? Então, não é o jabá. É uma parceria comercial. É uma parceria comercial. Então, você... E hoje está muito fácil. Nós abrimos o mercado para vocês. Eu abri o mercado. Por quê? Hoje, se você tem uma graninha, você é conhecido, você tem uma loja. A sua própria loja, ela pode investir em você. Tudo é uma dica. Você... Claro, você tem que ter talento. Pô, eu queria ser radialista. Tudo bem. Tem escola, tem o Senac. Hoje tem outras escolas além do Senac. Na minha época, eu só tinha o Senac e o INCT. Eu me informei nos dois. Então, mas necessariamente, o talento não é um diploma. O talento nunca foi um diploma. Não é? Então, conheço todas as jornalistas que não têm diploma e são melhores do que quem tem diploma. Não que você não tenha que estudar. Tem que estudar. Então, o mundo é esse. É uma parceria. Vou repetir. Só estou falando com vocês aqui porque eu pago a internet. Se não pagar, você dá para falar. A tecnologia, claro, é a minha parceira. E o crítico é claro. Claro, agora está ótima. Tudo tem investimento. Eu até costumo dizer isso aí. As pessoas confundem. E é natural. É natural. Ô, ligeirinho. Mas você é assim, você é assado e tal. O comportamento das pessoas também. O que eu publico, necessariamente, não é o que eu estou passando. Às vezes tem aqueles banners que a gente coloca, né? Mas eu agradeço as pessoas que têm preocupação com a gente. Eu sou bem franco. Vocês sabem. Se eu estou com problema de saúde, eu comento. Mas eu não vou ficar aqui reclamando. Vou tirando o selfie disso, daquilo. Hoje, de madrugada, enquanto vocês estavam dormindo, eu estava produzindo, eu e a Tami Cristina, no centro de São Paulo, perigoso. Porque tem muito, muito assaltante ali. Mas até a malandragem conhece a gente. Conhece, entendeu? Quantas vezes você vê ali o pessoal do jornalismo, do SBT, da TV Globo, o pessoal me conhece. Aí quando vê o ligeirinho ali, porque eu trabalho na área de segurança. Então, o que eu mais conheço é o quê? Malandragem e a corporação, polícia militar, polícia civil. Vocês viram que hoje eu passei num local aí onde tem várias viaturas. Fiz questão de elogiar a corporação, polícia militar e os nossos bravos. Policial militar, aproveito e cumprimento os delegados de polícia também que nos acompanham. Polícia civil, polícia federal. Nunca se trabalhou tanto com a polícia federal nesse período aqui. Então, a gente tem que valorizar os policiais militares que saem todo dia às ruas. Não sabe se vai voltar para casa, como todo trabalhador. Só que a diferença é que o policial, ele é mais visado. 24 horas. Estava comentando, o policial antes, ele tinha o orgulho de que o vizinho soubesse que ele era policial militar com a farda. Ele saia com a farda, voltava com a farda. Hoje, ele tem que esconder a farda dentro da bolsa. Mas eu não quero fugir do assunto, muito embora eu sou da área de segurança. Então, eu quero mandar um beijo no coração do Mato Grosso. da família toda. Tem a família dele que me acompanha. Uma das filhas dele, a filha dele, aliás. O filho dele também me acompanha. Desculpa, eu não lembro o nome. E o Matias também. O Matias e o Mat... Está com essa dupla sensacional. Eu ouvi hoje o novo trabalho de vocês. Matão e Matias, ou Matias e Mat... Não, é Matão e Matias. Que é o Matão, que é outro componente, junto com o Matias. É o que eu digo. São sensacionais. E o Mato Grosso, só para recapitular. Encontrei ele quando ele gravou sozinho, acho que dois LPs. O Reni Luiz, que é meu amigo diretor da Rádio Integração, a última rádio que eu trabalhei, abriu oportunidade para ele na Rádio Extinta Rádio, 92 FM, que era a Tupi da época. A Tupi FM da época. 92 FM. A Rádio Sertaneja de Verdade, nos anos 90. Tinha fila para entrar na rádio. E eu era um que estava aguardando a fila. O saudoso Dorval Palomares. Eu gostava muito dele, ele gostava de mim. E ele não conseguiu arrumar a vaga para que eu entrasse na Rádio 92 FM. Mas trabalhou lá. O Eni Luiz, com o Morão da Porteira, fez muito sucesso. O Galocha. Samuel Gonçalves. Meu amigo Samuel Gonçalves trabalhou lá. O falecido, saudoso José D'Aloia, sobre pouco tempo que ele faleceu, o Samuel Gonçalves, que arrumou uma vaga lá para ele, trabalhou na Rádio Excélsio, Rádio Globo, o José D'Aloia. E grandes nomes. E o Donizete, Alain Aladim. Estou falando dos anos 90. Alain Aladim original. O saudoso Aladim também foi lá. E eu fazia fila lá também, para entrar. E eu consegui, depois de muito tempo, entrar no AM, que é o mesmo prédio. A Rádio Metropolitana AM, 1070, que eu fiz muito sucesso também com o nosso programa lá. Então, isso é um pouquinho da nossa história. Junto com as duplas sertanejas, eu adoro essas novas gerações que vieram. O Michel Teló, eu falei do Michel Teló. Eu sou fã do Gustavo Lima. Desde o começo, aquela primeira música dele, Rosas, Versos e Vinhos. Essa música, pelo amor de Deus, marcou. Me marcou. Acho que marcou muita gente. E não é todo mundo que consegue interpretar essa música, não, hein? Rosas, Versos e Vinhos. Só uma cantora que eu fiz uma... Ela cantou ao vivo. A Viviane Rodrigues. Lembra, Adalberto? A Viviane Rodrigues, essa moça morena bonita. Ela cantou do jeito dela. Ficou lindíssimo. Nem sei se essa gravação tem ainda. Rosas, Versos e Vinhos. Pode puxar pela internet. Quem conseguiu gravar isso aí? Ninguém é bobo, não. Essa foi música do talento. Só do Gustavo Lima. Gustavo Lima, Michel Teló, quem mais aqui? João Neto e Frederico. Aí eu já lembro lá do tempo de São José dos Campos. Na Super Rádio Piratininga. Meu Deus. Marcos Ivelucci. Eu encontrei, no ano passado, aqui, perto. Um dos músicos do Marcos Ivelucci. Eu recebi na rádio o Marcos Ivelucci. Veja só aí. Estourado. Essa música Domingo da Manhã me marcou pra caramba. Mas eu estou falando assim, no início deles. O diretor artístico da Super Rádio Piratininga era o Jair. O Jair trabalhou com... Esses grupos que trabalham com o Gugu Liberato. Eu fazia o programa da Projeto Nossa Terra, na Super Rádio Piratininga, das 10h à meia-noite, ao vivo, segunda a sexta-feira. Naquela época, nós derrubávamos a audiência da TV Globo. Naquela época, nós derrubávamos a audiência da TV Globo. Não sei qual novela estava passando, mas Rádio AM, no interior, São José dos Campos, a gente pegava toda a região do Vale, programa apresentado por um caboclo de São Paulo, que sou eu, e conhecimento, música sertaneja de qualidade. Eu recebi até um telefonema, olha só, dentre vários, do Leandrinho, Leandro Ribeiro, que foi meu operador de rádio. Ele é o maior nome hoje em Manaus, pra você ter uma ideia. Eu trabalhei com ele em algumas rádios. Ele não tinha nem voz. Ele tinha voz até parecida, assim, de criança. Hoje tem um menino que sempre teve talento, está aí, em Manaus. Ele trabalhou na TV Acrítica, que é do Siqueira, onde o Siqueira Júnior está hoje, com a ITV. Mais shows com famosos. E ele faz publicidade. Eu não sei qual rádio que ele está, mas é uma rádio forte lá. Está morando em Manaus. O nosso querido Leandro Ribeiro. O ele deu um achado padrinho dele, artístico. Eu trabalhei muito isso. E falei pra ele, olha, corre atrás. Se você gosta, e aí? Entendeu? Então, tem as oportunidades. Quem diria? Manaus. E nunca saiu de lá. Ele vem pra cá, nas férias. Passa na rádio onde eu estou. Vai lá conversar com ele, né? O Machado. Esqueceu o ligeirinho do rádio. Né, Leandrinho? Eu chamo ele de Leandrinho. Leandrinho Ribeiro. Pai de cinco filhas. De uma vez só. Cinco meninas, né? É que gêmeos... Eu só sei falar até gêmeos. Trigêmeos. Quadrigêmeos. Quinturgêmeos. Cinco filhas, né? Leandrinho, se eu não me engano. Se não é cinco, é seis. Ou então quatro. Mas cinco filhas mesmo. Bom, pessoal, deu pra entender aqui? Eu gosto de todos os artistas... Veja que eu não mencionei o nome de outros lá no seu Mato Grosso, porque eu estou vendo que o Mato Grosso está sendo criticado de forma inconveniente. No mínimo, sabe? Essas coisas tinham que ficar pra trás. Eu posso falar aqui, por exemplo, uma dessas pessoas que criticou o Mato Grosso... Posso falar? Posso? A rádio que eu trabalhei, ela fez dez anos de fundação. Nós fizemos uma lista de artistas e chamamos esse artista... Não vou nem falar se é homem ou mulher, porque senão aí é eu que estou querendo me aparecer. Nós convidamos um artista ou uma artista pra que viesse, né? Porque tinha história, nós abrimos oportunidades. Essa pessoa cobrou, na época, acho que vinte mil reais. Muito dinheiro, pô. Vinte mil reais pra vir numa festa de rádio. Um show que nada era... E nem o artista estava cobrando. Até o Ivolanda, que é uma pessoa maravilhosa. O Ivolanda, ele tem os Malas da Alegria. O Ivolanda, todo mundo conhece, das pegadinhas do Silvio Santos. Esse camarada, eu adoro ele. Ele nunca cobra nada de nós, radialistas. Nunca cobra nada. E o show dele é barato. Até hoje trabalha, está com 80 e tantos anos, né? E veja só, nós não colocamos eles em destaque. Deveria ter colocado. A maioria das pessoas que foram lá foram pra ver o Ivolanda. O Iri Luiz está de testemunha. O Iri Deu Machado também. As pessoas iam por eles. Então, esse artista ou essa artista... Eu vou deixar no interrogação. Baixou o valor pra 15 mil reais. Depois pra 10. Aí eu conversando com o diretor, eu falo, sabe uma coisa? Nós não precisamos. Quer dizer, quando era pra procurar nós no rádio, pra gente quebrar o galho, a gente quebrava o galho. Ah, ligeirinho, mas você não pode tirar isso como todos os artistas... Não, mas quem disse que eu estou tirando? A maioria dos artistas são maravilhosos. A maioria. A maioria. A grande maioria. Deixa eu mandar um alô pra encerrar aqui. Essa live está bom que não teve barulho aqui. A Nilda Soares. Muito obrigado. O Fernando Teles. Esse grande comunicador de rádio, corredor. Isso aqui dá um exemplo de saúde, hein? Um abraço ao meu amigo Fernando Teles, que está na Rádio Massa. Do meu amigo Ratinho. A Soeli Rodrigues. Muito obrigado também, viu? A Aurélia Matos. A Aurélia Matos tem carinha de artista. A Aurélia Matos. Nome bonito, Aurélia, hein? Robson Lunar. Robson Lunar. Perdão. Robson Lunar. Deve ser de salão aqui, não é o não. O Leandro Queiroz. Quem mais aqui? A Júlia Piacini. Muito obrigado. O Daniel Assis. O Fábio Gajzidis. É isso mesmo? Legal. Gajzinski. Fábio Gajzinski. Eu não gosto de soletrar nome errado. Então agora eu acertei, né? A Andréia 209. A Andréia está sempre prestigiando a gente aqui. Muito obrigado, viu? O pessoal, eu já não sei. Precisa fazer mais live. Celular Time. Entrou agora também. Pessoal, deixa eu fazer minha propaganda aqui. Fui convidado para entrar no TikTok. Aquele outro é Kwai. Acho que é Kwai, né? Eu estou nessas duas redes também. Então eu estou praticamente em todas as redes. Rede que, na verdade, não adianta eu ficar em uma rede que não tenha como as pessoas observarem o nosso trabalho. Então você me encontra no Facebook. Você me encontra no YouTube. Você me encontra no Instagram. Você me encontra nesse Kaui. Kaui, né? Tem mais humor ali, né? Mas muito legal. Gostei. E no TikTok. No TikTok. No TikTok. Então eu estou adorando. Estou adorando. Lá é bom porque você tem público de todas as gerações. É incrível. Esses dois redes sociais, eu coloco um... É bom. O bom é a surpresa. Eu coloco lá um vídeo. Lá um vídeo de 50 segundos. E não tem essa frescura toda de... Igual o Instagram. Fica cortando a gente, né? Interpelando a gente. E aí... O pessoal lá... Curte mesmo. Poxa, tem um lá que eu falei... Pô, isso aqui não vai dar nada. Em 10 minutos tinha 150 pessoas lá que curtiram. Legal. Bacana. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Eu quero antecipadamente cumprimentar a você que é a mãe. Ou você que está grávida. De repente uma jovenzinha que está me ouvindo, me assistindo. Mãe pela primeira vez. Que maravilha, né? Que sensação. Amanhã você vai comemorar então o primeiro... Primeiro dia das mães. Na barriguinha, né? Com o seu filho. Sua futura filha. Ou de repente gêmeos. Então Deus te abençoe, viu? Você que... Não sei. Com certeza muita gente de nós assistindo. Então, que Deus abençoe você. Que essa criança venha com muita saúde. O mais importante é isso. Não é verdade? Você que é avó. Eu gosto das pessoas dos cabelos brancos. Bisavó. Deus abençoe a senhora, viu? Avó, duas vezes. E você que é mãe. Parabéns. Amanhã eu não vou ter a oportunidade de falar aqui com vocês. Porque eu vou estar emocionado. Porque é o primeiro aniversário. Aliás, primeiro dia das mães. Que eu vou passar sem a presença física da minha mãe. Minha mãe faleceu no último dia 29 de agosto do ano passado. Não foi de Covid. Mas Deus achou melhor que ela fosse agora. Ela viveu durante 84 anos. Se não me engano, 84 anos. Viveu bem, né? Teve seus oito filhos. Comigo, oito filhos. Duas mulheres. Seis homens. Nos ensinou muito. Meu pai já foi há 12 anos atrás. E a sensação que eu tenho é essa. Um vazio. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Amanhã vai ser um dia que eu vou me recolher. Porque é o primeiro dia das mães que eu vou passar sem a minha mãe. Presença física. Mas eu tenho certeza absoluta. Sempre tive e tenho. Que ela está aqui. Ela está aqui nesse ambiente. Onde que eu esteja, eu tenho certeza absoluta que ela está aqui. Ela sempre teve uma parte espiritual muito forte. Muito forte. Então, ela nos deixou isso. O ensinamento, a honestidade, o caráter. E eu sempre segui. Tanto ela como o meu pai. E agora encerrou o Alicerce. Quer dizer, o Alicerce foi achado. E a gente vai juntando. Porque é isso. Você que já perdeu seu pai e sua mãe. Só você sabe o quanto a gente sente. Não importa se foi recente ou muito tempo. No meu caso foi recente. Meu pai já foi há 12 anos atrás. Até hoje a gente sente a presença dele. A falta dele. Só coisa boa. E minha mãe agora foi. Então, encerrou o círculo. E é uma sensação de vazio mesmo. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, eu tenho um lado espiritual que eu herdei provavelmente do meu pai e da minha mãe. Principalmente da minha mãe. Então, é isso. Você que não tem o seu pai. No dia dos pais, aí em agosto. Mas, principalmente, você que, como eu, vai sentir a falta da sua mãe amanhã. Ela não está mais aqui. Seja por agora, pela Covid. Muita gente morreu pela Covid. Ou ela não está aqui muito tempo. Desejo, da mesma forma. Não fique triste. Se institui. Igual eu vou me recolher. Claro, você está naquele... Mas, reze, ore, agradeça a Deus por você estar aqui. E o sentido da vida é esse. Nós estamos aqui. Colocar isso igual os mineiros. Nós estamos aqui. Agora, no sentido figurado mesmo. Um trem. Um trem daqueles que cabe todo mundo. E para na estação. Todos nós entramos. Só que não tem destino. Alguns descem na próxima estação. Outros vão descer lá na trigésima. E a vida da gente é essa. Nós não sabemos o dia e amanhã. Quantas e quantas pessoas não têm o privilégio de nascer. As mães não têm o prazer de conhecer os filhos também. As tragédias que a gente vê acontecer no nosso país, principalmente. Onde as pessoas morrem de forma brutal. Porque todos nós somos seres humanos. Então, dessa forma. Não sei se minha mensagem deu para entrar no seu coração. Mas o importante é isso. Se você não tem o seu pai. Mas amanhã é o dia das mães. Então, ore. Pelos dois. Mas principalmente comemorando o dia das mães. E você que tem mãe. Valorize. Valorize a sua mãe. Viu? Não deixe de valorizar. Não vai só valorizar ela. Dar um presente para ela. Está tudo bem. Tem que valorizar no dia a dia. Bença pai. Você já faz isso? Bença mãe. Amanhã. Bença mãe. Não é só amanhã. Todo dia. Não impõe. Ah, isso é careta. Quem falou que é careta? Careta é o seu pensamento. Minha opinião, hein? Tchau, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguém para mandar alô. Bom, tudo isso aqui vai ficar disponível depois. Minha produtora coloca lá no canal Estação Imprensa. Bom, e fazer o convite. Se eu não falar, ninguém vai falar. Então, muita gente está nos acompanhando. Muito obrigado. O canal precisa crescer justamente para a gente colocar mais conteúdo. Se você puder, se você não conhece ainda, no YouTube. Digite lá. Vai no YouTube lá. Digite lá. Estação Imprensa. É o nosso canal. Brevemente, nós vamos preparar um programa de rádio lá dentro. Nós vamos apresentar um programa aos domingos. Fazer uma experiência. Se você gostar, a gente continua. Tá bom? Tem muitas novidades. Boas. Tá bom? A gente está deixando o rádio agora dia 30 de julho. Nós temos compromisso com algumas gravações para rádios. Mas a partir do dia 30 de julho, dia 1º de agosto, nós estamos livres, leves e soltos. Aí nós vamos fazer o nosso trabalho direto. Como diz o meu amigo Adalberto Suzano, Ligerinho, você nunca vai parar. A gente só para quando morre. E é isso mesmo. Só que a diferença agora é que a gente vai batendo papo aqui, sem compromisso com o diretor de rádio, com o dono de rádio, censurando. Porque o grande problema nosso não é aceitar as regras. Eu adoro aceitar as regras. Mas tem que ser respeitoso. Só que você não pode ser censurado. E você falar para bem que nunca foi censurado, você está contando história, hein? Falar que existe o jornalismo isento, e eu pensei até que eu conseguiria fazer isento. Mas a gente tenta. Mas, olha, você chegar hoje, ter uma parceria com o G1, com a UOL, e com outros portais, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau.